Me dê um beijo, meu amor, eles estão nos esperando, os automóveis arvem chamas. Derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim! E eu digo sim, e eu digo não ao não, é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir, 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 sim! Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder? Vocês têm coragem de aplaudir este ano? Uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado? São a mesma juventude que vão sempre, sempre matar amanhã um velhote inimigo que morreu ontem? Vocês não estão entendendo nada, 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 absolutamente nada! Vocês estão por fora! Vocês não vão vencer, mas que juventude é essa? Que juventude é essa? Se vocês em política forem como soma estética, estamos feitos! Deus está solto! Pessoal da USP! Pessoal da USP!